As passagens aéreas de voos domésticos estão quase 50% mais caras. É o que aponta um levantamento de plataformas de viagens feito no mês passado em comparação com fevereiro. Lucas antecipou a compra das passagens de avião para ele, a mulher e as duas filhas nas férias de julho. Gastou 6.500 reais em quatro bilhetes para Fortaleza. Em anos anteriores, nós chegamos na faixa de 4 a 4,5. Nem o fim da alta temporada ajudou a aliviar o bolso do consumidor. Em março, o reajuste nas passagens aéreas dos voos nacionais chegou a 45%. O levantamento de duas plataformas de viagem comparou os preços do mês passado com fevereiro deste ano. A viagem em São Paulo-Florianópolis teve um maior aumento. O destino mais caro é Maceió. A retomada das atividades no pós-pandemia fez crescer a procura por voos. Segundo este economista e professor do INSPER, além do aumento na demanda, as empresas também aproveitam o momento de alta nos custos do querosene e do dólar para reajustar os preços. Para eventualmente cobrir os prejuízos acumulados. Então essa é uma prática comum de mercado. Não recomendado, claro, mas a gente sabe que muitas empresas agem dessa maneira. O preço para despachar a bagagem também subiu de R$ 80 para até R$ 170. Este casal gastou R$ 3 mil para vir de Salvador assistir a um show na capital paulista. Eu fui para a Europa, há dois anos atrás eu paguei R$ 1.900 e de volta. Encarar um custo desses só por um motivo muito justo. A dica do especialista é tentar adiar a viagem. Dona Vanderli e Seu Clóvis fizeram diferente. Dividiram as passagens para Porto Seguro em 10 vezes. Agora a gente já tem que ficar mais em casa porque não está dando para passear muito não. Obrigado. 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 Obrigado.